Salve, salve, nação Tricolor, um forte abraço pra você que acompanha a gente aqui no canal Bara Bahia e hoje vamos de mais um plantão do Bara, mas antes disso, aquele velho pedido. Deixa o like, quem gosta do nosso conteúdo, se inscreve no canal que ainda não é inscrito, ativa as notificações e pra completar ajuda a gente, pega esse link e compartilha com geral. Antes de entrar no assunto, contudo, uma dica massa para cada um de vocês. Se você ainda não baixou o aplicativo mais extraordinário aí do Brasil e do mundo sobre futebol, não perca essa oportunidade, baixe o aplicativo da OneFootball, isso mesmo tá aqui, OneFootball trazendo tudo sobre futebol brasileiro e mundial, classificação, resultados em tempo real e já clica lá, baixe grátis, tá aqui o link na descrição, é o primeiro link da descrição desse vídeo, caso você queira de uma outra forma, tá aqui gente, ó, tá aqui justamente o QR Code, pressione aí o seu celular e direcione a câmera para este QR Code e já baixe o aplicativo. E digo mais, dia 26 de maio é a grande final da Champions League, então acompanhe tudo sobre esse jogo pelo aplicativo da OneFootball. Notícias, jogos em tempo real, escalações, conteúdos de vídeo e muito mais. Mas vamos aí ao assunto de hoje e a gente começa falando de Bahia e de bermuda e camiseta, isso mesmo, é importante a gente trazer essa informação, a gente tá aqui, ó. O Bahia anunciou no dia de ontem que lançou novas vagas para o bermuda e camiseta, isso mesmo. Já hoje, a partir dessa manhã, quinta-feira, vão ser 150 vagas no primeiro dia e o restante nos dias 10 e 11, totalizando 400 vagas para o bermuda e camiseta. A mensalidade, R$ 49,00 por mês, com a taxa de descrição de R$ 25,00. Vaga, já falamos, R$ 400,00. Renda individual de até R$ 1.500,00. E o setor, gente, setor Bahia da Massa, antigo Super Norte, terceiro Anel da Arena. Ou seja, senhas limitadas de atendimento por dia, viu? Quem tiver interesse, chega junto no CAIS, no Centro de Atendimento ao Sócio da nossa queridíssima Arena Fontenova. Outra informação, gente, é sobre o nosso goleiro, isso mesmo, Danilo Fernandes. E o Bahia trouxe no vídeo dos bastidores relativo ao triunfo contra o Londrina. Por sinal, parabéns ao Bahia pela produção. Uma parte que fala justamente sobre tal desse vidro, desses vidros que ainda perduram no nosso goleirão. Tá aqui, tem uma imagem até um pouco forte, né? Mas, enfim, vamos botar na tela aqui para depois comentar um pouco sobre isso. Tá aí. Aí, doutor, aparelha, caralho. Vamos tirar o vidro aqui. Mais vidro. Passa a mão aqui, ó. De cima, de cima. Quer tirar a mão? É uma brincadeira, né? Esse não é o primeiro que sai, né? Ainda tem... Já tirei alguns em casa, no CD. Vai, vambora. Queria ter outro, ó. Vambora. Tirar o vidro aqui, irmão. Tirar o vidro. O vidro. O corpo? Não, o corpo daí. Certo? Vai, dá pra ver ele brilhando, tá? Tudo bem, só. Dois, segunda, ouve. Você, cega-te. Depois nós voltamos com mais um episódio. Tem a no olho e tá sem aqui, ó. Certeza, certeza que aqui tem, ó. Olha só. Tá aí, né? Tá aí, enfim. Um trecho que a gente acaba trazendo. Claro, lamenta sempre esse episódio absurdo, né? Com ônibus do Esquadrão de Aço. Graças a Deus, Danilo Fernandes tá jogando. Voltou em plena forma e fica, assim, a lição de que nada sobre isso nunca mais aconteça. Minimamente é um absurdo. E que, enfim, a justiça faça a parte dela. Contra Danilo Fernandes, extraordinário. Um cara fantástico. Entrega muito para o Esquadrão de Aço. E a gente sempre parabeniza ele, deseja ele uma plena recuperação. Afinal de contas, ainda tem resquícios daquele lamentável episódio. Outra informação, gente, é sobre resenha. E eu quero saber de vocês, deixe a opinião de vocês nos comentários. É chacota ou faz parte da resenha? Vou colocar na tela o que foi que o perfil oficial do Atlético Mineiro postou no dia de ontem, depois que rolou o Champions League, sim, e Real Madrid fez aquela virada incrível contra o Manchester City. Tá aqui, a gente se lembra desse triste episódio na Fontenove. Eu tava lá nesse jogo, é bom que se diga. Aos 27 minutos, o Bahia 2x0 e aos 32 tá lá. Esse placar que realmente assombrou a Fontenove. Mas, em razão disto, o perfil oficial do Atlético Mineiro não perdeu a oportunidade de depois da Champions League fazer essa seguinte postagem. Tá aqui, ó. Fazer três gols decisivos em cinco minutos não é pra qualquer um não, hein? Aí botou o olhinho com o troféu e fez aí a marcação do hashtag. Enfim, pra mim eu acho que faz parte do futebol. O Bahia tem que assimilar, como assimilou e que sirva de lição. Ainda que, por outro lado, tenha ressalvas quanto a este tipo de postagem em um perfil oficial do clube. Acaba dando brecha pra um tanto aí, né? Uma situação um pouco de chacota, de uma situação que sim foi triste para o Bahia e para a nação tricolor. Marcou, o Bahia inclusive foi rebaixado. Enfim, né? O que a gente pode dizer é que o Bahia tem que seguir adiante e devolver dentro das quatro linhas o que sofreu sim nessa triste partida. Vira essa página, seguindo o foco. O foco é voltar para a Série A e seguir adiante rumo aos triunfos com o nosso Esquadrão de Aço. É isso, nação. Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto. Saudações de colores e até a próxima. Tchau, tchau.